Então vai, lágrima corre na face de mais um sando Já bota o capacete que é só esmalado, fechou, fechou, feitou, espelho de ninguém Sou lá vazia, coloco o fone, vai que bate, chega o dia No cemitério de sonho eu não vou jogar o meu Perdi uns amigos, peça trilha, eu não posso parar Vários progressos pra buscar, combinei com Deus Que for pra ser meu, que não for, deixa pra lá Mas a vida é mó doideira, quem diria eu de naveira Nos tempos de ladeira, de lembrada até canseira 044, cheio de disposição, pra quem entrar no final, fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por aí, mas tô sempre por aí Vivendo e cantando, alegrando alguns, dando a vida pra poder viver Enquanto o tempo passa no poteiro, do relógio mais caro O mais barato, o mais caro, igual, então tá tudo legal Coloca o seu, vai pra luta Muito além dos stories, ainda fazendo história Pisando sobre as flores, esse é o preço da glória Só mais um marginal, que não retrocedeu Não vivo pra agradar No cemitério de sonho eu não vou jogar o meu Perdi uns amigos, peça trilha, eu não posso parar Vários progressos pra buscar, combinei com Deus Que for pra ser meu, que não for deixar pra lá Mas a vida é mó doideira, quem diria eu de naveira Nos tempos de ladeira, de lembrada até canseira 044, cheio de disposição, pra quem entrar no final, fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por aí, mas tô sempre por aí Vivendo e cantando, alegrando alguns, dando a vida pra poder viver Enquanto o tempo passa no poteiro, do relógio mais caro O mais barato, o mais caro, igual Então tá tudo legal, coloca o seu, vai pra luta Muito além dos stories, ainda fazendo história Pisando sobre as flores, esse é o preço da glória Só mais um marginal, que não retrocedeu Não vivo pra agradar Só mais um marginal, que não retrocedeu